E aí galera, boa noite. Como vocês estão aí? Vamos lá. Estamos experimentando esse joguete aqui. Experimentando aqui. Qual é o nome do joguete? Super Buck Ball. SBT mesmo. É, subterra. Um Rocket League com gente no lugar de carro. É bem isso mesmo, né? Ui, deve ter perdidaça no jogo, ó. Um pouquinho até cada hora, né? Tomandou? É. A gente tá em party, né? Tá aqui em cima e tal. É. Acho que tem pouca gente, né? Que saco ali, entendeu? Lançou hoje, mano. Ah, foi? Lançou hoje. Hummm. Hummm. O melhor de tudo é free, né, velho? Viva a live aí, brother. É. Mano, eu quero ver. Eu acho que tu nem viu no grupo. Eu tô atrás de alguém pra, pra gente testar o Parsec, pô. Sabe como é que é, né? Parsec não é aquele pra jogar o negócio. Pra jogar online, pô. Igual a gente que tá na marcha. Eu sei, eu sei como é. Pois é, porque dá pra gente jogar qualquer tipo de jogo, pô. Que tenha co-op ou de luta. Aí eu tava pensando, sei lá, tem um jogo co-op aí que dá pra gente jogar. Foda. Tá sem... Baixou? Baixou a partida, foi isso? Acho que achou, né? Pelo menos ele tá iniciando aqui. Tá startando a parada. Vai jogar de pai? É, eu quero de pai. Pegou pra defesa de novo, vou trocar aqui com esse cara. Vai pro ataque, vai pro ataque. Clica lá no ataque. Clica no ataque lá, ó. Eu deixei a vaga pra ti. O doido ali, ó. Ele tá espadinha. Clica lá. Só clicar. Só clicar na espadinha lá. Mas não tá indo, viu? Não aparece o meu balde. Não. Não. Tô mexendo a câmera do cu daqui, ó. A câmera mexe com dois aqui. É, aqui não tô mexendo. Não sei como eu trocar, não. Eu não sei nem quem é que defende aqui. É aquele grandão, ó. Cadê? Um, dois, três, quatro. O quinto personagem, aqui embaixo. Essa mulher, não, né? Não, não, não. O quinto. Ah, tá. O cara da máscara lá. Tem raça. Negula. O que é que esse maluco faz, né? Tá perdido, né? Você pra que lado é? Caraca, ele é muito lento. Pra que lado é? Pra cá, pô. Tá no gol, tá no gol. A skill dele, se não me engano, é de baixo, né? O cara tá jogando gol colado em mim. Aí é foda, viu? Vem, 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 vem. Ah, não pode sair do gol. Ah, não precisa, então, não. Pode dar uma avançada se quiser, é. Ah, tá, o bagulho de tudo é isso. Fui um. Tá com uma bosta, velho. Pega, lança, lança, lança. Caramba, é ruim. Tem que tomar cuidado quando vai virar bola. Opa. O cara tá retando e batendo, velho. Perida estranha aí, brother. Tá lá. Nacar o cara aqui. Nossa. Nossa. Essa skin é eterna, né? Skill eterna, que eu usei aqui. Não sei. Ela demora pra caramba. Passa essa bola, criatura. Cuidado, vai entrar. Por cá. Corropa, o que é? Corropa aqui do maluco que joga. Corropa. Corropa. Não achado rápido, né? Ver o que aconteceu hoje. Nem na página do Steam tá aparecendo lá no início, eu acho. Eu vi, porque eu fui browseando lá, apareceu. Tá na destreza, quer trocar comigo, troca aí. Mas eu não consigo, a câmera não vai pra lá. A tua setinha não aparece aí? Não, não aparece não. Ah tá, se eu pegar, quer trocar contigo, como é que faz? Ah, ali do lado, ali do lado, ali na direita, vai pro ataque lá em cima, clica na espadinha um lá. Ah, não tá indo não. Eu vou voltar pra lá ó, aí eu vou sair ó, pra dar espaço pra quem quiser ir. Pois é, olha aí ó. Ah, não vai jogar na defesa não, velho. Troca, troca, vai, vai pro ataque. Ai, caralho. Ai. É, agora acredito que deve ser bom. Tchau. Tá tendo ninguém um gol aí. Quem pode ficar na defesa? Eu acho que eu fico. É, mas o negócio é que tu tá atrasado, tu vai ter que ir pra frente toda vez. É, não vai dar certo, tem que voltar pra defesa mesmo. Caraca, tô chegando atrasado velho. Caraca, tô chegando atrasado velho. É, o cara me roubou agora que eu nem vi. O que é isso? Ah, então leva o saco. Ficou! Ficou! Caraca, acabe? Ah, então leva o saco. Cadê? Chega, o teleportou! Presta atenção, Cretaro, eu estou passando a bola para ti aí Que arrombado aí Caraca, eu não caí do nada Essa bola, não, foi a bola, ele te acertou Vou marcar aqui o cara Nossa É, costuma de tudo você pensar em reagir Vai ter que jogar bem aqui No meio da rua A bola, avança, 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 avança A bola, avança, avança, avança Volta sem ninguém no gol Pois é, você vai, até a final Ou é? Que coisa não deve me assustar, não vai derr vendedor É tu, passa, 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 pode jogar, mas a Leto joga no número mesmo, bicho, ele cagou, bicho, ele usou a ult, a bola bateu aqui na lateral e foi igual, meu pai do céu. Tira direito. Tira direito. O cara tá virando um caralho na parte de cima. Caraca velho, caí de novo. O cara não passa essa bola, bicho, pode jogar, pode jogar. Ah, não passei. Não, tenta pular quando for assim, porque os caras vão chegar batendo embaixo. O cara não passa essa bola, bicho. A bola, satanás. A bola, satanás. Estou só. Está do outro lado. Vai, vai. O cara atirou. Gol! Tô de ult de novo. É, tem que ficar um e atrás. Então, pra quem tá chegando na stream agora, esse jogo é de graça na stream. Ah, pelo marido! Ele sai, velho! Só dez, velho. O cara ainda me derrubou, velho. Ainda bem que acabou. Que condição, sem caralho. Tem que apertar alguma coisa que tu deixou passar no tutorial. No tutorial ele já fala pra escolher a posição, pô. Pois é, mas eu fiz, mas aqui não aparece o bagulhete. Aqui quando entra o mouse já fica aparecendo lá. Nem controla a câmera, só controla se apertar o botão direito. Ali naquele Warmap ali. É, eu não tô entendendo o que tá assim. Caraca, já achou a partilha? Que deus! troca comigo vai lá outro ataque ai tu consegui escolher não quero nada ai o cara foi para trás ai o jogo parece um futebol é como se fosse um futebol quase gol e escambau já começou tu ta parado lá nossa bola mano eu acho que travou aqui não ta confundo tu deve ta com o chat aberto do jogo não tem nada não ta funcionando travou o jogo já está aqui já está aqui já está aqui eu sei no 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 vai lá 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 Mano, eu tô perdido de novo, não sei mais do que lado a gente tem que defender. A frente criatura, tu começa olhando pro gol lá, pô. Tô aqui dentro daquela hora. Vem, 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 vem. Daqui eu não tenho mais a passiva, da direita, na secundária aqui. Vê o que que eu faço? Passar, pro cara lá. Ah, velho, esse aqui ia chegar agora. Fica o dano. Não, não dá, não dá. Isso aí tem que ser muito certinho pra chegar na bola batendo no ar assim. Então pegar outro personagem que consiga chegar mais rápido. Ainda bem se a gente dá a volta pro lado mesmo, em cima da cabeça do cara. Não, não, eu tenho que tirar, né? Vai. Caraca. A gente dá pra chegar bastante, na cabeça do cara. O cara tem que subir a bola, não, não. É tu que tem que subir, tu tá toda vez na bola, não. No shift aí. Aliás, no botão direito se eu não me engano. Shift, mas no botão direito que ele dá um dash. Atua. Não, é só o botão direito. Pois é. Botão direito é pra dar um dash, mano. Caraca, levei-lhe um cacetão agora Passar pra ti Ah, cacete Tem que se depender de posição É teu, tem que pegar sempre no dash A bola já é tua Tá aqui na frente sozinho Meu Deus É a mesma coisa Passar a bola, o cara não tá me vendo aqui não Caraca, o cara deu fogo na piscina O cara tá tomando drible do outro no ar ali adoidado Não sobe pra lá vai Que opção, cara Caraca, cai de novo velho No papel ele, né Tu tem que usar esse dash dele pra driblar Tanto pra... mesmo sem a bola Aí tu consegue... Pra ficar desmarcado E com a bola tu consegue driblar também Usando isso aí É... Não é uma grande chance É... É... Eu... Ele... Mas com certeza ele é melhor do que aquele que a gente jogou lá de Paquista, lembra? Não, nem cheguei a jogar aquilo não. É uma mistura de roller derby com bola. Gostei muito dele. Eu sei, eu acho que é da Ubisoft, né? É isso mesmo. Não me engano é da Ubisoft. Não me engano é da Ubisoft. Não me engano é da Ubisoft. Quando você tá educando em Heiri, logo que a partida começa, aí o teu mouse some mesmo. Aí você tem que botar F4. Você tem que botar F4 pra voltar pra poder escolher de novo. Tá na defesa. Coisa, mas eu queria subir, não foi? Tu tem que sair de lá. Tu tem que botar um mouse e pedir pra trocar a posição. Aí vai do cara se ele quer trocar lá o outro, né? Mas toda vida não aparece na defesa? Não, não, não. Deixa que começar na caixa, então. Passa, passa. Meu Deus. Vibre. 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 Que aí�uei, a bola foi sozinha provando actually? Não, não. Ele já tinha chutado antes. Gulag. Pô, pode passar. Ah, passou pra ele. Tá, muito certo. Estou enchendo ainda o meu ult, ó. É tu, ó. Parsa, eu acho que eu sou o 2, cara. Eita! 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 Tu fica... Tu pode ficar dentro da linha do gol mesmo porque ele vai querer te driblar toda hora usando isso aí. Eita! Tá de fato, eu não entendi. Vamos ver se o dash dele. Nossa, olha que esse cara chegou mesmo. Aí... Que isso! Eu nem entendi. A bola pegou com o efeito, ou foi isso?